Olha, aumenta a procura por testes de covid aqui em Goiânia. A Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente, porque se tem outro alerta que a gente faz além da dengue, é em relação à covid, né, Pat? Exatamente, Manu, em relação ao final do ano passado, né, o número de testes mais que dobrou esses realizados pela Prefeitura aqui de Goiânia. Inclusive, nos últimos dias, quem passa por esses locais de testagem ali no Parque Amazônia, por exemplo, né, numa praça, tem percebido fila, né, nesses locais aí pra se realizar o teste de covid. A gente tá aqui com a Marília Castro, que é diretora de Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e vai falar pra gente como que tá a situação da covid hoje aqui na cidade, na capital, né? Bom dia, Marília. Conta pra gente a situação. Ela é preocupante ou não? Já era esperado esse aumento por conta das festas também, mudança climática? Bom dia. Bom dia a todos. A doença, a covid-19, ela ainda não deixou de ser uma doença em que a gente precisa estar vigilante. Apesar da Organização Mundial de Saúde ter declarado, né, o fim da emergência, a Secretaria Municipal de Saúde continua com as testagens e observamos, desde o final do ano passado, um aumento da procura pelos testes. Consequentemente, observamos um aumento gradual dessa positividade. Então, agora, no início já de janeiro de 2024, tivemos aí o maior número alcançado no ano. Teve uma semana em que tivemos, dos testes realizados destes, 22% foram realmente positivos. E agora, a gente teve, como você disse, essas festas de final de ano, onde as pessoas se encontram. Tivemos, nesse final de semana, um encontro de carnaval. E a gente tem que continuar atento, porque esperamos aí, pode ser que ainda a gente tenha um aumento ainda maior com o carnaval que está por vir. Em relação às internações, também estamos observando, ainda não tivemos um aumento que a gente considera alarmante, nem em relação ao número de óbitos. Porém, tivemos, sim, dois óbitos registrados. E desses óbitos, eram pessoas que não tinham o seu esquema vacinal completo. Então, é importante lembrar que a vacinação contra a Covid-19 encerrou-se a campanha em 2023. Porém, tem sim, essa vacina, ela foi incorporada no calendário, na vacinação de rotina, para alguns grupos específicos. Então, nesse momento, a Secretaria Municipal de Saúde reforça com a população a necessidade da atualização vacinal, principalmente em relação às crianças, e lembrando sempre que as medidas continuam as mesmas. As pessoas que estiverem sintomáticas, procurar as testagens, fazer o seu teste, tendo o seu exame positivo, fazer o isolamento, para proteger, principalmente, aquelas pessoas que tenham mais chances de desenvolver a forma grave da doença, como os imunosuprimidos, pessoas idosas. A testagem, ela continua sendo feita aquele teste rápido, a pessoa já pega o resultado ali na hora. São quantos pontos de testagem? Explica pra gente. Sim, são seis pontos de testagem na capital. A gente recomenda que a pessoa busque essa informação nas redes sociais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, pode digitar no Google, testagem ampliada Goiânia, e procurar esse posto de testagem que seja mais próximo à sua residência. Então, no momento, nós temos seis pontos de testagem diariamente, que a Secretaria Municipal de Saúde oferece para a população. Agora, em relação à vacina, lembra pra gente quais são os grupos? Nós temos a faixa etária infantil, que é de seis meses até cinco anos, menores de cinco anos. Temos também as pessoas, principalmente as imunossuprimidas, algumas comorbidades, profissionais de saúde. Essas informações também você pode buscar no site do ImunizaGim. Estou com dúvida, não sei, vacino ainda, tenho algum esquema incompleto, preciso tomar a vacinação, pode procurar uma sala de vacina. Perdi meu cartão, pode procurar a sala de vacina, que a gente, com a documentação, a gente consegue buscar essa informação no sistema e a pessoa vai ter, sim, a sua vacinação garantida. Não está em desabastecimento da vacina. A gente tem o feriado de carnaval pela frente, vai ter festa aqui em Goiânia, né? A testagem, ela deve ser ampliada ou ainda está sendo estudado? Está sendo estudado. A gente acredita que seis pontos a gente consegue cobrir quase todas as regiões de Goiânia. E lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde oferece também quatro salas de vacina que não vão fechar no feriado. São salas de vacinas que funcionam aos sábados, domingos, feriados, pontos facultativos. Então, a gente tem o Centro Municipal de Vacinação, localizado no Pedro do Vico, o CAIS do Novo Horizonte, do Urias Magalhães e do Jardim América. Então, as pessoas que trabalham, às vezes, não tem aquele momento, né, de estar procurando a sua vacinação, pode procurar a vacinação da Covid, especificamente, e também a outras vacinas de rotina. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né? Quem precisar fazer o teste, sentir o sintoma, faça sim o teste. A gente tem seis pontos fixos aqui na capital, tem lá no Parque Amazônia, né, tem também na Praça do Violeiro, Jardim Novo Mundo, região central. São vários pontos espalhados e quem tiver dúvida é só entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia, né, da Secretaria de Goiânia, que vai estar lá toda a informação, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações.